Olá, nesse momento dramático de pandemia em que estamos vivendo, a Universidade Pública Brasileira tem feito a diferença, está mostrando a que veio, tem salvado vidas. Claro, no nosso fronte principal de combate ao Covid, nos nossos hospitais universitários, fabricação de álcool, álcool em gel, equipamentos hospitalares. Mas a Universidade Pública Brasileira pode fazer mais, a UFR quer fazer mais. É exatamente por essa razão que no dia 18 de maio, segunda-feira, nós lançaremos um edital novo com recursos próprios, o FPR no combate à Covid-19, recursos próprios ao ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. O propósito é que articulemos todas as áreas de saber da nossa Universidade, de maneira transversal, interdisciplinar, para se debruçar sobre esse momento, mas também sobre o momento pós-pandemia em que viveremos. Aliás, é só a Universidade que é capaz de fazer uma tarefa como essa. Por isso eu convido a nossa comunidade, nossos pesquisadores, nossos técnicos, nossos estudantes, para aceitarem esse convite, para que mostremos a grande contribuição que a nossa Universidade, nesse momento dramático, pode dar para a sociedade. Pesquisadores, técnicos e estudantes, reforço o convite ao edital UFR no combate à Covid-19. Recursos próprios ao ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Estamos propondo a união de esforços e a transversalidade em todas as áreas do conhecimento. Nosso bem maior a ciência, a pesquisa, a serviço de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.